Podcast Show em Vendas com César Frazão Fala vendedores e vendedoras, tudo bem com vocês? Vamos a mais um podcast Show em Vendas e eu começo com uma pergunta Você prefere um elogio ou uma orientação? Vou repetir, você prefere um elogio ou uma orientação? É claro que a maioria prefere um elogio, na verdade eu confesso que também prefiro o elogio Mas a resposta correta seria os dois É muito bom receber um elogio, faz bem para a alma, né? Leonardo da Vinci já dizia, o elogio é o alimento da alma Mas também é muito bom e diria até essencial para o nosso crescimento uma orientação As pessoas não estão prontas, nós não nascemos prontos, não estamos prontas Então precisamos de orientação, orientação de quem? Orientação de quem já chegou lá, de um mentor, orientação de um supervisor, de um coordenador De um gerente, de um diretor, de um palestrante, de um escritor Orientação de alguém que já passou pelo que nós estamos passando Então a orientação faz a gente crescer, sabe? Pessoal, livre-se dos bajuladores Os bajuladores que te iludem, fazem você parecer melhor do que você é E ficam elogiando qualquer coisa, até os seus erros Isso não leva a nada, não faz a gente crescer Então nós precisamos sim de elogio na hora certa Porque o elogio nos motiva, nos deixa felizes, nos deixa satisfeitos Mexe, eleva a nossa moral, nossa autoestima Mas nós não somos perfeitos, também precisamos de orientação De alguém que mostre o caminho, que mostre o norte Que mostre o que nós precisamos fazer Onde temos que melhorar, quais são nossos pontos fracos E uma orientação, ela pode ser o melhor atalho para o sucesso Só ter talento não basta Nós precisamos de orientação, de conhecimento, de informação para o caminho correto Então as duas coisas são boas, elogio e orientação Se você gostou desse podcast, compartilhe com a sua equipe Siga a gente nas redes sociais É um prazer poder falar aqui com você em nosso podcast Show em Vendas Muito obrigado, boas vendas, bons elogios e orientações a você Sucesso, gente! Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão